O que precisamos para vivermos o nosso chamado? Com condições financeiras, morar em uma grande cidade, ser amigo de cantores e pregadores famosos, quem sabe fazer um contrato com a grande gravadora, do que precisamos? Posso ouvir a tua voz? É mais doce do que o tempo O ministério de Leandro Silva, o cantor da Paulista como é conhecido, é um exemplo de que não precisamos de muito Na verdade, o que a gente precisa mesmo é de amor pelas almas e entender que nascemos com um propósito e precisamos executar Já vivos em terremotos O vento forte que matou Já vivi os santos perigos Leandro Silva tem doado a sua juventude para a obra e como ele mesmo fala, faz tudo sem receber muito apoio Na verdade, o seu grande ajudador é Deus E olha que muitos desacreditados de família, muitas pessoas não acreditam Até hoje, muitas pessoas não acreditam porque Deus não tem na minha vida Acham que não tem essa estrutura Quando fala assim, que acha que você não tem essa estrutura, em que sentido você fala, Leandro? Assim, é... Falta de apoio, né? É Falta de apoio Falta de confiança É... Falta de... É desse sentido mesmo Porque até hoje, Deus tem sustentado Então é um mistério Talvez o seu patrocinador maior seja... Seja Deus Seja Deus Isso a gente fala com certeza Porque se não for a mão de Deus nos abençoando De forma nenhuma a gente chega em lugar nenhum Exatamente Deus tem te patrocinado com o fôlego de vida Sim Com esse dom que ele te deu Com a voz abençoada que ele te deu Quero me derrubar Firmado em ti Que eu estarei Pois tu é isso Meu refúgio Amor Deus E não me parto onde estiver Com o vale ou não vou Glorarei Te eu canto Glória e Aleluia Afinal de contas, quem é esse jovem Que canta de uma forma tão bela Com a unção dos céus mesmo, né? Como você pode ver aí na sua tela Ele se apresenta nas ruas De forma simples Mas as pessoas param para ouvir De repente começam a chorar Outras se entregam a Jesus Eu tenho certeza que você já deve ter visto Algum vídeo dele por aí Na telinha do seu celular E hoje você vai conhecer Um pouco sobre essa pessoa Que é um exemplo Irmãos, tem tanto exemplo ruim por aí, não é? Tanta gente ruim Com muito seguidor Com muita fama E eu acredito que a gente precisa Pegar essas pessoas E apresentar para outras Fazendo assim com que outras pessoas Venham também se motivar Em servir a Deus Aquele que é digno de receber Toda honra e toda glória Posso ouvir A tua voz É mais doce Do que o mel Que mentir Dessa O nome dele é Leandro Silva O mesmo é da Assembleia de Deus Da cidade de São Mateus, São Paulo O jovem é conhecido Por cantar na Avenida Paulista Com a voz única E com a unção tremenda Enquanto Leandro canta As pessoas choram Outras se entregam a Jesus Vidas são convertidas Curadas E tocadas Pela palavra de Deus Cantada Infelizmente Não conseguimos Muitas informações Sobre a vida De Leandro Mas o mais importante De tudo isso É o que ele está fazendo E eu acredito Que isso está motivando Muitas pessoas Descobrimos Que ele já foi envolvido Com substâncias Mas graças a Deus Foi recuperado E desde então Tem se dedicado Na obra de Deus Mas fala um pouco Para nós Leandro Como é que anda A sua vida Pessoal Profissional Como é que está Como é que você tem Esses últimos dias Hoje Hoje Falar para o pastor Para todos os internautas Aí Todo o pessoal Do canal do Youtube Aí Todas as redes sociais Hoje em casa Eu vivo Na casa da minha família Com meu cunhado Mora na casa do meio Minha irmã Ana Paula O meu irmão Luan Mora na frente Da casa Depois de muito sofrimento Assim Com as trajetórias Que eu vivi Na minha Na minha mente Do meu psicológico Com muitos problemas Que aconteceram Em relação Até a reportagem Também Que eu estava ali Nas ruas Com muitos Problemas Em relação Mas hoje Eu me sinto feliz Leandro já falou Em entrevista Que nunca fez Uma aula de canto Tudo é natural E a parte Claro Mais importante De tudo isso É a unção Pois meu cunhado Pois meu cunhado É a tua vida Curai enfermos Purificai leprosos Ressuscitai mortos Ressuscitai mortos Expulsai demônios Graciosamente recebestes Graciosamente dai Não vos proveis de ouro Nem prata Ou cobre em vossos cinturões Não leveis sacolas de viagem Nem uma túnica a mais Segundo o par de sandálias Ou um cajado Pois digno É o trabalhador Do seu sustento Pelas palavras de Jesus Nós aprendemos Que não precisamos De muito Vocês não precisam Levar nem sacolas Vocês não precisam Levar duas túnicas Nem roupas a mais Não Só vão fazer a obra Porque eu vou sustentar vocês Meu irmão Você também pode ir Você também pode fazer Ah missionário Eu queria tanto pregar Nas ruas Mas eu não tenho Um caixa de sol Meu irmão E sua voz Tá podre Como a gente fala Aqui no Maranhão E sua voz Tá podre Ah missionário Mas eu não tenho moto Pra fazer a obra Eu não tenho carro Como é que eu vou fazer Meu irmão E suas perninhas E as cambita Olha só esse exemplo aqui Não é Eu tô trazendo aqui O exemplo desse jovem Porque bons exemplos Precisam ser transmitidos E compartilhados Ele diz que acorda pela manhã Se arruma Separa um dinheirinho Pra pagar o ônibus A condução E vai Muitas das vezes Sem ter nenhum dinheiro De voltar Mas ele vai Chega lá Bota a caixa de som No chão Começa a falar Do amor de Deus Através da música Que é uma forma Irmãos Tão poderosa Porque tem pessoas Que nunca vão parar Para ouvir uma pregação Tem gente que tem até raiva Não eu não vou parar aqui Porque eu não gosto Desse negócio de crente Mas a pessoa Tá ouvindo o hino Ele para Eu vou ouvir A melodia é bonita A batida é bonita A voz é bonita Vou parar para ouvir E aquela voz Começa entrando no ouvido E a bíblia diz que o crê Vem É pelo ouvir E o ouvir É a palavra de Deus E a palavra de Deus Também pode ser cantada Aleluia Meu irmão Deixa Deus te usar Amém Vá com aquilo que você tem Quando eu fui criar esse canal aqui Eu não tinha nada Absolutamente nada Não tinha câmera Não tinha nada A câmera era emprestada Tudo era emprestado Depois que eu comprei um computadorzinho da Positivo Viu amigo Pense no computador para fazer raiva Viu Aquilo não é um computador Na verdade É um processador de um celular Num computador Né E eu todo alegre ali Comprei esse notebook Com a maior dificuldade do mundo E comecei editando os vídeos A câmera era um rapaz que me emprestava Lá no povado onde eu morava Depois eu comecei gravando com o meu celularzinho da Samsung Outra coisinha ruim Mas fazendo Eu descobri que eu já tinha tudo para começar Tinha a iluminação da janela Eu botava a câmera na janela E começava pregando Ou seja Hoje já somos quase 900 mil pessoas aqui Alcançadas Pessoas que pararam para ouvir a palavra de Deus Então Você já tem com o que fazer Vá com o que você tem Ter bons equipamentos Isso é muito importante Claro Mas você pode ir Só com a sua voz Aleluia E saiba que um dia você vai receber o galardão Das mãos daquele que é santo Eu admiro demais Essas pessoas que se envolvem mesmo na obra Sabe Essas pessoas que doam a própria vida Pregadores de rua Que vão mesmo por meio do povão Isso é um exemplo E nós precisamos fazer também E não só admirar Claro Mas fazer também Queridos Eu me sinto Um privilegiado Quando eu falo de Jesus Para uma pessoa Para uma alma Quando eu faço isso Eu ganhei o meu dia Sabe Quando eu encontro uma pessoa E o Espírito Santo me dá coragem e graça Para pregar Eu me sinto realizado Tem vídeo que a gente posta aqui Que a gente consegue pregar Para 30 mil pessoas em um dia Para muita gente É pouca visualização 30 mil só Por que que não é um milhão? Por que que não é meio milhão? Irmãos Mas são 30 mil pessoas Que assistiram um vídeo Uma cidade lhe ouviu Ou seja Uma alma Vale mais do que o mundo Inteiro Que possamos ter amor Pelas almas Porque o Mestre amou E ama O mundo Até hoje Com todo o pecado Que o mundo tem Mas Deus continua amando Esse mundo E prolongando a graça E tardando O juízo E hoje você tem a oportunidade De entregar a sua vida Para Jesus E ser também um instrumento Nessa terra Nesse mundo Que Deus te abençoe E se você acredita Que esse conteúdo Pode agregar Na vida de mais pessoas Compartilha É muito fácil É só clicar no link aí Tá bom? Você compartilha Manda para mais pessoas E vamos fazer esse conteúdo Alcançar mais vidas De hoje para amanhã Tá bom? E antes de sair do vídeo Só vai o anúncio rapidamente Acessando o primeiro comentário Desse vídeo Você pode ganhar agora Um mini curso gratuito Onde você aprenderá Passos importantes Para ganhar dinheiro Trabalhando em casa Usando apenas o seu celular Ou computador Não estamos falando De dinheiro fácil Porque não existe Estamos falando De um trabalho sério Que tem mudado a vida De milhares de pessoas Clicando no link Você fala com o irmão Bruno Ele te dá esse presente hoje E hoje ainda você poderá Já começar a ir trabalhando E faturando Tá bom? Não é pecadinha Tenho certeza que Depois de clicar E receber esse presente A sua vida pode mudar Nessa área aqui Financeira Tá bom? Deus abençoe queridos Até amanhã No nome de Jesus Quando lutas vierem Me derrubar Firmado em ti Que eu estarei Pois tu és O meu fundo Amor Firmado em ti Firmado em ti Amor Tchau.